e aí o seu família é só para fazer meu canal sobre pra este mais vídeozão sim bora moleque para ser que vai iniciar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje então vamos lá para Mateus adesivos hoje eu recebi uma notícia muito boa referente a outra moto que a gente comprou rapaziada não é para ação tá é para mim mesmo meu urso e vamos ver qual é a moto moto muito top tipo onde as mais tops das categorias qual será comenta aí que você acha que é tá e agora também lá para Mateus adesivos também não buscar a nossas mini moto a nossas novas mini CRF é nego tu viu pela foto foi a gente só viu por foto a gente não viu pessoalmente inclusive você vocês vão pegar a reação da gente agora tanto vocês vão ver nossa reação quando você vou ter a reação de vocês tá lembrando que por foto do vídeo é uma coisa pessoalmente foi o que o Matheus me falou mano não tá por foto não tá igual aqui você tem que ver aqui então vem buscar agora as mini moto lembrando que essa moto é outra marca mas acabou resolvendo colocar ela uma adesivada com nome ronda o Matheus adesivou além de adesivar ele jogou um verniz e com isso vai ficar mais difícil mas eu vou sair porque é moto e trilha que cai e tal Matheus tá ali naquela casa inclusive ele não é Matheus que é irmão dele então é isso vamos lá vamos ver como é que tá essas moto mano que mano sinceramente tô ansioso sério imagina pessoalmente nem não vai bugar geral tipo mini CRF né como ela assim como assim uma mini CRF tá ligado que ansiedade vamos lá mano do céu cara peiquinho opa a tua parece moto de brinquedo aqui e aí Matheus mas tá cara deixa eu logo ver a irmã tá aqui tá já esse conversa olha isso família primeira mão sem sem muita enrolação olha como é que ficou a irmã tá fazendo um vídeo não é a mesma coisa que pessoalmente sério é ou não é seria aqui no vídeo é diferente não tá vendo pessoalmente ou a tua ficou louca nego vai chover novinha agora né pai uma motinha rosa mano que massa eu fiquei com medo sinceramente do Matheus confundi a do Kim com a minha tá ligado aqui mas não confundi não pode ver aqui ó que tá com o azulzinho aqui e a chave do Kim aqui na cadê a chave do Kim aqui ó tá vendo aqui a gente vai achar daqui isso é quem vai trocar nego é só uma capinha né que massa a gente atira a não mas cai mais cai mas tira depois a gente coloca a gente vai fazer outro tá ligado e já assim ficou até bonita mano sem ó nem precisa disso mano eu acho que isso aí é mais para um exemplo proteção para o rosto bater para a gente usa capacete mano olha eu fico até mais bonita é da nossa olha como ficou as duas minis motos e mandei parabéns e passa tirou onda hein a nós fabricou a nova ronda ó ronda pai especialmente foi diferente aqui não colocou ronda mas aqui colocou a minha ronda foi fácil mas a minha você é isso aí nego e é isso aqui eles vão dizer da ronda nego também sei lá a marca de filha que massa olha aí olha isso aqui crf 125f o detalhe quero ver se ela é igual crf se ela vai ligar de primeira que massa fazer ela será faz tem que tá parado é vamos ver né eu não vou ter mais pra mim ligou de partida o que que é só é de uma chica linha já é agora dá para manter aí manteu é essa marca aí né enfim vai dar uma volta dá uma volta mano com sinceridade isso aqui eu vou deixar aqui não pesa mais o caraca tô louco aí o momento é que vocês acharam e aí viciado né é nem tempo de trilha já que dá uma volta e aí vem que massa família ficou muito diferente velho vai bugar geral sabe quando ver vai ficar louco assim que sair esse vídeo aqui ou se não hoje eu vou mandar foto para ele ver traga mano pagou e ficou muito diferente ou realmente parece na crf né essa é a ideia e aí e aí tá mais forte não tá é ronda agora 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 não tá mais rapaziada não sol só lembra eu não quero fazer muito só aqui mas só na qualidade para você ter noção como é que ficou como é que vocês acharam a cor foi o que escolheu foi nego ele disse que queria rosa com preto e tal a gente eu acrescentou com cinza deixou o nome dele aqui Kim ó Kim aqui também o número também foi ele que escolheu e a moto foi esse jeitão pega outra lá para a gente ver na qualidade ó na minha opinião ficou muito 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 diferente além desses aqui tinha vários e vários adesivos que o Mateus mandou dizer que o Mateus que inventou tá ligado o design e tal porque não tem pronto né tipo uma foto tá ligado que já tem um baú e pronto aqui ele teve que fazer do zero então o Mateus tirou onda velho se liga com a minha já ligou no instante ó e aí a minha ficou assim mas papagaia né que eu mais chamar atenção né tem mais informação mais informação dá uma volta aí vem mano a moto ia cortando é porque tá esquentando quando ela esquenta ela fala de cortar fica de boa e talvez também seja gasolina encostando aqui já vem o carro ali a da imagem e gosta daqui assim ó ali assim e aí também lembrei agora encostar ele teve um carro pode ser mesmo eu descanso mas mostrar vocês aqui família lembra que na última trilha eu fui com a minha não eu não meu primo Eduardo ele foi com a minha mini moto acabou caindo é normal acontecer porque a gente cair né mano trilha trilha isso é queda é uma coisa e o que aconteceu quebrou o manete resumindo eu levei na moto choque não eu comprei e eu pedi para eles adaptar outro manete aqui para não pedir o outro tal que demora muito enfim aí acabou que vai para cá nego tirar falta a capa ainda aí acabou que adaptou esse manete aqui da titã da cg né de um lado e do outro tá ligado fora isso mano que foi que mexeu essa aqui não tava funcionando a que vocês viram lá eu consegui ajeitar já tá ó tava passando direto já tá funcionando e no mais foi isso mesmo tipo a moto não quebrou nem nada o que aconteceu foi isso a queda foi grande final ele virou e tal é a moto que realmente pediu pra cair não tem pra onde correr tá ligado e a diferença é só o manetezinho ficou diferente diferente desses aqui ó esse aqui ele tem uma já para não quebrar articulado ele só não vai para cima se fosse para cima seria massa porque foi por isso que quebrou tá ligado na queda mas ficou bem diferente porém tá aí ó as duas mini moto mano sinceridade ficou muito diferente velho parecida realmente com crf então para a próxima trilha vamos ver a reação do sábio né nego aí marcou uma trilha já para essa semana e já vou ver a reação do sábio quando ele tem a moto desse jeito mas eu acho que ele vai se confundir não tá é porque essa aqui eu puxei mas realmente para crf aquela das novas tá ligado que ela é vermelha branco e azul meio com roxo né nego é por isso que eu pedi para o mateus isso tinha vários ouviram foi tempo a mais de quase uns 40 não foi modelo de adesivo apagou eu escolhi assim mas pela coisa que pelo design eu vi a cor foi não quero essa cor aqui ó aí não jogou design tipo na minha opinião ficou ficou bem diferente só bem detalhado ou foi o seguinte vou lançar um tempo para vocês aqui aqui agora você ver duas mini motos no take se ligam tem que agora que eu vou fazer vocês em três dois um e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal